Reciclar é tão bem. Olha que isto ficava bem como genérico. Põe lá para eu ver. Quem sabe como funciona a reciclagem está claramente a ter a atitude certa que é reciclar. Mas agora eu pergunto, por que será que cerca de 33% dos portugueses ainda não reciclam? E eu tenho em mim a sensação de que a melhor forma de reduzir a percentagem do número de não recicladores é mostrar-vos melhor todo o processo de reciclagem e dar resposta às perguntas que eu sei que muitos de vocês ainda fazem. E a partir do momento que entendemos o processo, acreditem que é muito mais fácil agir. Lixo é palavra que não existe. São resíduos porque vão formar uma nova vida. Então agora vamos lá responder às perguntas, às grandes dúvidas que toda a gente faz. Reciclar, para além de dar trabalho, é muito complicado. E para que fazê-lo se depois o camião mistura tudo? Isto é mais simples do que aquilo que vocês pensam. É ver para querer. Facilmente encontram um ecoponto à beira de vossa casa. Há mais de 70 mil ecopontos espalhados de norte a sul do país. Agora, o que colocar em cada um deles? Pacotes de bebidas, como de leite e de sumos, são sempre colocados num ecoponto amarelo. Eles são feitos de cartão, mas também são feitos de plástico e alumínio. Garrafas de plástico. Basta escorrerem, espalmarem e podem deixar ficar o rótulo e a tampa também. Garrafas com gordura também devem colocar no ecoponto amarelo. Agora vamos ao vidro. Temos garrafas, temos boiões e temos frascos. Colocar tudo no ecoponto verde. Mas se a tampa do vosso frasco for superior a 5 cm, então podem fazer a devida separação e colocá-la no ecoponto amarelo. Caso contrário, colocam tudo junto num ecoponto verde. Muito importante, nunca depositar loiças e cerâmicas. Papel e embalagens de cartão. Fácil. Ecoponto azul. Guardanapos e papel higiênico. Será que eu devo colocar num ecoponto azul? Não, porque eles estão sujos e a sujidade inviabiliza a reciclagem. O mesmo acontece em relação às caixas de pisa de cartão, porque se tiverem gordura, não devem ser colocadas num ecoponto azul e sim no lixo indiferenciado. E a separação está feita. Agora vamos aguardar que o caminhão chegue para fazer a recolha dos resíduos que estão em cada um dos ecopontos. Muito bom dia! Como é que se chama? Jorge, então mas este caminhão azul não recolhe os resíduos dos três ecopontos? Este não. Existem caminhões de duas frações, mas este só recolhe um equipamento individual. E assim evita qualquer tipo de contaminação. Mas agora vamos para a estação de triagem. Vamos. Não é muito longe? Não, não, não. Relativamente perto. Siga para a Alipor! Mas porquê é que vocês acham que ainda há pessoas que não reciclam? Eu penso que é por falta de informação. E perdiça, não? Pois, não posso comentar. E agora sim temos os fardos prontinhos para seguirem para os respectivos recicladores. O vidro vai ser processado e transformado em novas garrafas, o papel em papel reciclado e o metal em novos produtos de aço e alumínio. Então e o plástico? Esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, onde vamos conhecer uma das 73 empresas que se dedicam à reciclagem em específico de plástico. Eu vou levantar a pontinha no verbo. Ora mais. Onde é que se reciclam as embalagens e como é que se reciclam as embalagens? E afinal não é assim tão complicado. Tenho a certeza que é isso mesmo que vocês estão agora a pensar, não é? E eu ainda gostava de deixar aqui alguns dados sobre o impacto das nossas atitudes. A reciclagem gera mais de 2 mil postos de trabalho. Só no ano passado, o que não foi reciclado representou uma perda de valor de 31 milhões de euros. Os portugueses produzem 400 kg de lixo por ano, igual a 250 sacos de lixo. E se todos nós reciclarmos pouco mais de 1 kg de embalagens por semana, vamos conseguir atingir as metas. E eu acredito muito, malta, que nós vamos lá chegar. Outra perspectiva. Se reciclássemos todas as embalagens de plástico vendidas, tínhamos matéria-prima suficiente para produzir cadeiras para mais de 2 mil estádios. E agora reflitam sobre isto. Todas as embalagens que se colocou para reciclar no ano passado, deu para desviar de aterro o equivalente ao peso de 400 furtões. É apenas aquele ato de civismo e de cidadania que cabe a cada um de nós para termos o melhor. Legenda por Sônia Ruberti